Olha, anteontem, a pessoa esteve lá no meu escritório, ele sempre vai, a gente conversou, eu sempre mostrava para ele os problemas da cidade, e apontando algumas soluções. Por exemplo, o transporte público. Eu ainda era presidente da Câmara, quando o doutor Pessoa assumiu a Prefeitura. O Geovar, junto com os outros vereadores, fizemos uma CPI de forma séria. Mostramos os problemas e possíveis soluções. Nós entregamos para o prefeito. E um dos problemas que nós encontramos é que não tem como fazer transporte público sem ser subsidiado. Você pode mudar até a fórmula, não é mais concessão, poderia ser concessão com o quilômetro rodado. Mas a Prefeitura, para a atual tarifa, tem que ter investimento por parte da Prefeitura. Junto com os 29 vereadores, nós colocamos uma emenda ao orçamento, colocando 80 milhões para a S-Trans, para que o prefeito pudesse melhorar o transporte público. O prefeito foi o remanejamento desse dinheiro, desse orçamento, para outras pastas. Então, assim, um dos exemplos... Não deram prioridade, então, ao transporte? Não, a prioridade que queriam dar agora era comprar ônibus usados. E eu falei para o prefeito que eu era radicalmente contrário. De quem foi essa ideia? Aí trouxeram das trans, né? O Bruno, que está lá e saiu agora, junto com o filho dele, o João Pessoinha. Que isso, se você... Isso aqui eu dei o exemplo para o doutor Pessoa. Se você está na frente da Serafim, meio dia, esperando o ônibus, você pega ali o ônibus usado atual. Trinta dias depois, a Prefeitura compra cem ônibus usados. Se você... Lá vem o ônibus usado, você entra no ônibus. Qual é o resultado? Qual é a diferença que você vai sentir? Nenhuma. Zero. É zero. Então, assim, são vários outros erros. Mas, assim, eu tentei, me doeu o máximo, não deu, preferi sair.